Olá a todos! Nesse vídeo nós vamos fazer uma introdução aos multiplicadores de Lagrange no contexto de mecânica clássica. Esse tema, naturalmente, ele transcende o escopo da mecânica clássica. É uma ferramenta, um método útil na matemática em diferentes áreas em que envolve a necessidade de extremização, de encontrar máximos e mínimos dado um certo vínculo, dados certos vínculos. Vamos fazer uma introdução a esse método de multiplicadores de Lagrange agora. Eu sou Ricardo Avelino Gomes, professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Esse é o Lagrange, uma figura do Lagrange, mas a aula é sobre os multiplicadores de Lagrange, uma ilustração do método de multiplicar o Lagrange. Bom, o que nós já vimos? Nós temos um curso de mecânica clássica e finalizamos o princípio de Hamilton nas últimas aulas, na aula 12 e 13, que pode ser ilustrado por essa expressão. A variação dessa quantidade chamada ação é zero. Quando eu tenho essa variação zero, isso ocorre para o caminho que, de fato, o movimento ocorre. Então, a ação é a integral no tempo dessa função, que é a Lagrangiana, que depende das coordenadas e das velocidades generalizadas além do tempo. Muito bem, o resumo da ópera até então é que o princípio de Hamilton diz que o movimento é tal que a variação da ação para tempos fixos é zero. Isso nos levou às equações de Lagrange, não pelo princípio de D'Alemberti, que já tínhamos feito, mas agora pelo princípio de Hamilton, um outro princípio, mas que leva ao mesmo resultado, às equações de Lagrange, que nos levam às equações de movimento de um determinado sistema. Agora, tudo isso foi feito para sistemas holonômicos, ou seja, com vínculos holônomos. Se você quiser, você pode fazer uma revisão dessa aula, que foi exclusiva sobre vínculos, vínculos holônomos, que envolvem apenas restrições entre as coordenadas do sistema, e vínculos não holônomos, que envolvem também restrições nas velocidades das partículas do seu sistema. E na última aula nós vimos o princípio de Hamilton deduzindo, levando às equações de Lagrange. Muito bem, agora, como fica, se isso tudo foi feito para vínculos holônomos, ou seja, sistemas holonômicos, como fica para sistemas não holonômicos? Quando existem vínculos não holônomos, nós, naturalmente, não podemos introduzir coordenadas generalizadas. As coordenadas generalizadas são introduzidas quando eu tenho vínculos holônomos, e com isso eu consigo estabelecer um conjunto completo de coordenadas independentes, já sob o efeito de retirar, ou melhor, de levar em conta os vínculos. E as coordenadas generalizadas, a introdução das coordenadas generalizadas, é uma condição essencial para obter as equações de Lagrange pelo princípio de Hamilton. De certa forma, eu vou fazer uma breve revisão do processo que nos levou às equações de Lagrange pelo princípio de Hamilton. Mas esse processo não pode ser usado para vínculos não holônomos. Então, o que fazer? Existe uma luz no fim do túnel. Nós podemos, sim, deduzir as equações de movimento, nós podemos, sim, encontrar as equações de Lagrange, porém, modificadas, a partir do princípio de Hamilton, no caso especial em que os vínculos não holônomos são equações diferenciais com a seguinte forma. Essa estrutura de vínculos diferenciais. Você vê que eu tenho um elemento diferencial DQK, com K indo de 1 a N, ou seja, uma equação que pode envolver todas as coordenadas do sistema, todas as coordenadas Qs, multiplicadas por um coeficiente, e também tenho o elemento diferencial DT multiplicado por um outro coeficiente. Note que eu tenho nessa equação o índice L e o L vai de 1 a P. Significa que eu tenho P equações de vínculo com essa forma. Cada uma dessas equações de vínculo, por exemplo, para L igual a 1, eu terei, então, o A1K e aqui A1T. E eu tenho, para essa equação de vínculo, um somatório em K que envolve todas as coordenadas QK, ou seja, elementos diferenciais em todas as coordenadas QK e o elemento diferencial DT, naturalmente. Eu tenho P equações desse tipo. Mas o que tem de especial nesse tipo de vínculo? Veja, vou dizer novamente, que nós temos como desenvolver um método que é usado, que pode ser encontrado para vínculos não holônomos nessa forma. Mas o que tem de especial nesse tipo de vínculo? Acontece que essa classe de vínculos abrange quase todos, a maioria dos casos de vínculos não holônomos de interesse físico. Então, como abrange uma grande quantidade, a maioria dos vínculos não holônomos que nós podemos encontrar, esse método será muito útil para lidar com esse tipo de sistema. Então, vamos. Suponha que o sistema seja descrito por N coordenadas, Q1, Q2, até QN. Note aqui que não mencionamos que são coordenadas generalizadas. Estou dizendo apenas que são coordenadas. Nós tínhamos usado a notação de Qs para coordenadas generalizadas, para coordenadas independentes. Aqui, nós vamos considerar coordenadas não necessariamente independentes e chamaremos essas coordenadas de Qs. Vou do Q1 até o QN. Então, eu tenho N coordenadas desse tipo. E suponha que esse sistema esteja submetido a P vínculos diferenciais independentes como esses aqui. Cada uma dessas P equações são vínculos independentes. E seja ele a lagrangiana do sistema, escrita como se não houvesse vínculos. Então, como se essas fossem, de fato, as coordenadas generalizadas. Nesse caso, não são necessariamente. Mas vamos escrever a lagrangiana como se fosse, como se não houvesse vínculos. Pelo princípio de Hamilton, em que a variação da ação é zero, eu encontro o caminho, eu encontro o movimento que de fato ocorre fazendo a extremização dessa função chamada ação. Então, pelo princípio de Hamilton, nós encontramos que a integral no tempo dessa quantidade é zero. E eu tenho aqui um somatório em K e tenho aqui variações ΔQK. Então, teremos um ΔQ1, ΔQ2, até o ΔQN. Tudo isso nessa integral. E cada uma dessas variações está multiplicada por um coeficiente, que é esse cochete. Para K igual a 1, eu tenho um cochete. Para K igual a 2, e assim por diante. Quando eu tenho vínculos holônomos, as minhas coordenadas Q já são as coordenadas generalizadas, independentes. E se essa integral envolvendo todos esses termos é igual a zero, e se eles são independentes, separadamente esses coeficientes têm que ser zero para separadamente esses termos zerarem. E no total isso ser zero, dado a independência desses QKs, no caso de vínculos holônomos. Mas agora que eu estou lidando com vínculos, com essa estrutura de vínculos, e eu ainda não os incorporei, eu não posso dizer que esses coeficientes de cada ΔQK seja zero. Porque eles não são mutuamente independentes. Pois bem. Agora, note, vamos reescrever essas equações de vínculo para deslocamentos virtuais. Então note que usando dt igual a zero para deslocamentos virtuais, obtemos que os deslocamentos ΔQK devem obedecer essa estrutura, essa forma de vínculo. Então, fazendo dt igual a zero, mas fazendo dt igual a zero, eu não terei mais um elemento diferencial de QK. Eu terei um elemento de deslocamento virtual. Então é um ΔQK igual a zero. Porque tiramos esse termo. De novo, eu tenho P com ações desse tipo. E as N variações, ΔQ1, Q2 até ΔQN, elas têm que satisfazer, essas N variações, elas têm que satisfazer essas P equações de vínculo que nós temos aqui. Então, esses ΔQK, eles têm que satisfazer esses vínculos, essas restrições que existem entre eles. de modo que apenas N menos P variações das coordenadas QK serão independentes. Esse é o processo que nós fazemos, que nós fizemos para encontrar as coordenadas independentes, as coordenadas generalizadas. Nós tínhamos N coordenadas do sistema, P vínculos, e ficávamos, portanto, com N menos P graus de liberdade, ou coordenadas generalizadas. Então, da mesma forma, se eu tenho N coordenadas desse tipo e P vínculos, eu tenho N menos P variações dos QK que são independentes. Muito bem, então agora eu tenho a expressão A integral vinda do princípio de Hamilton, supondo não haver vínculos, mas eu tenho também os vínculos que eu tenho que levar em conta alguma hora. Mas o que eu vou fazer da nossa vida, então? O que fazer? O que nós precisamos fazer é encontrar um método de calcular o extremo para a ação, mais um método que esteja condicionado a esses vínculos diferenciais. Então, eu tenho que encontrar um método de extremizar a ação, mas que leve em conta esses vínculos. E esse método é chamado de método dos multiplicadores de Lagrange. De novo, aqui o Lagrange e a multiplicação, os multiplicadores de Lagrange. E note que todos estão olhando para um lado, mas um está olhando para o outro. Um é o do contra. Você consegue encontrar onde está? Está aqui. Ele está olhando para cá. Você sabe o que isso tem a ver com a nossa aula agora? Nada. Não tem a ver nada. É só porque é legal fazer essa animação. Muito bem. Então, vamos lá. Método dos multiplicadores de Lagrange. Esse é o princípio de Hamilton. Coloco ele em destaque, que vamos usar naturalmente. Esses são os vínculos não holônomos, escritos na forma de deslocamentos virtuais, p-equações desse tipo e n-equações desse tipo. Muito bem. Considere esse termo aqui. Considere essa equação. entre parênteses, o que eu tenho? Eu tenho a equação de vínculo. Claro, esse parênteses é zero. Eu tenho p-equações desse tipo. Então, eu vou escrever a elésima equação de vínculo desse tipo. Todo um somatório envolvendo as variações delta QK, cada uma multiplicada por esse coeficiente A. Muito bem. E eu vou multiplicar essa equação, a elésima equação, por um parâmetro. Esse parâmetro é chamado de multiplicador de Lagrange. Então, eu estou multiplicando esse parênteses por λ e eu vou fazer, nessa expressão, o somatório de todos os λ multiplicados pela sua respectiva equação de vínculo. Então, para L igual a 1, eu terei o λ1 multiplicando a primeira equação de vínculo, somado a 1 λ2, multiplicando a segunda equação de vínculo, somado com até a p-ésima, o p-ésimo multiplicador de Lagrange e a p-ésima equação de vínculo. Naturalmente, se esse parênteses é igual a zero, isso tudo será igual a zero. Mas vamos olhar essa construção que acabamos de fazer e, como envolve dois somatórios, um no índice k e outro no índice l, e você já entendeu que eu tenho toda uma série de termos, eu posso rearranjar esses termos de forma a escrever primeiro o somatório no índice k e depois o somatório no índice l. Esse delta qk, eu vou colocá-lo em evidência e vou ficar com o somatório em l e o λ dentro desse parênteses junto com o coeficiente a lk. De tal forma que agora eu enxergo esse parênteses como algo que uma série de termos para todos os l l igual a 1 l igual a 2 e assim por diante de que estrutura que eu vou somar um λ multiplicando esse a para um determinado k e aí depois eu faço isso para k igual a 1 2 3 somando cada um desses termos multiplicado por uma variação na coordenada generalizada como isso é zero isso naturalmente tem que ser igual a zero muito bem e isso é feito para valores arbitrários desses multiplicadores de Lagrange que foram introduzidos são valores arbitrários desse multiplicador então eu tenho um λ1 que é uma função da coordenada das coordenadas generalizadas das velocidades e do tempo até o λp o pésimo multiplicador de Lagrange muito bem agora se adicionarmos a essa integral o que eu vou adicionar nessa integral eu vou adicionar a integral no tempo desse termo que nós vimos que é zero então eu posso adicionar a integral desse termo que nós acabamos de construir nessa integral e o que eu vou obter então veja eu tenho a integral no tempo integral em dt de k indo de 1 a n esse cochete eu tenho aqui del l del qk menos d dt desse parênteses del l del qk ponto e eu vou somar a integral no tempo desse termo então vai ficar um outro somatório o k igual a 1 a n está em evidência vai ficar o outro somatório aqui de l indo de 1 a p lambda l a lk e o delta qk eu tenho ele aqui e tenho aqui então eu agrupei essa outra integral somada que é zero eu somei e rearranjei de tal forma que os coeficientes que agora multiplicam cada uma das variações das coordenadas é dado por esse cochete diferentemente desse termo agora eu tenho esse termo e você vai ver o propósito disso em poucos instantes veja que esses delta qk continuam não sendo independentes como já ressaltamos nada se pode dizer ainda a respeito dos coeficientes desses cochetes eu ainda não posso zerar esses cochetes e anunciar uma nova equação de lagrange modificada faremos isso mas depois de algumas considerações vamos chamar essa equação de equação 1 e vamos fazer uma escolha adequada que é o seguinte sejam eu tenho aqui n n variações de delta qk então sejam as n menos p primeiras variações as primeiras n menos p variações ou seja o delta q1 até o delta q de n menos p as n menos p primeiras sejam essas variações mutuamente independentes lembre lembre-se que eu tenho n menos p variações independentes e o que eu estou fazendo a escolha é que essas variações independentes eu vou colocá-las nas primeiras colocações serão as primeiras n menos p variações de toda essa série e as p últimas variações elas não são independentes elas são determinadas em termos das n menos p primeiras independentes de que forma? elas são determinadas pelos vínculos pelas equações de vínculo naturalmente então eu não disse muita coisa a não ser que eu separei as primeiras n menos p sendo as independentes e as demais são as não independentes que são determinadas pelos vínculos note que nós temos p multiplicadores de lagrange a nossa disposição eles são arbitrários eu vou mostrar como eu posso escolher os multiplicadores de lagrange para atender a alguma condição que nós podemos colocar então eu tenho p multiplicadores de lagrange p parâmetros arbitrários que eu posso escolher eu tenho eu tenho p multiplicadores de lagrange a nossa disposição e podemos escolhê-los de modo que os coeficientes dos p últimos delta qk esses coeficientes dos p últimos delta qk nessa equação um sejam nulos claro para os p últimos os que não são independentes eu posso escolher parâmetros lambda l chamados de multiplicadores de lagrange de tal forma que esse coeficiente que esse coxete como um todo para essa para essas p últimas variações né sejam iguais a zero sejam nulos eu posso fazer essa escolha de tal forma que o que está dentro do coxete é o que eu reescrevo aqui né essas derivadas somadas a essas equações de vínculo eu posso escolher que isso é igual seja igual a zero por construção por conta desse lambda arbitrário que nós podemos escolher né e isso é válido para todos os k's não né essa expressão é escrita para todos os k's de 1 até n mas isso só vale para as p últimas primeiras as n menos p primeiras eu ainda não tratei dessas n menos p primeiras né então isso vale para quando k é n menos p mais 1 até o último termo que é o n né isso engloba naturalmente p termos p variações muito bem já encontrei uma parte do resultado que é nosso objetivo né eu encontrei essa expressão para as p últimas variações agora com os lambdas os multiplicadores de lagrange determinados a equação 1 se reduz se eu posso encontrar né esses termos e eu posso zerar esses termos né note que essa integral envolve n termos n variações de na forma de delta que k né e os p últimos eu já zerei então o que sobra é essa mesma estrutura a minha equação 1 ela fica a estrutura é a mesma né só que agora o meu somatório vai de 1 até n menos p né os p últimos eu já eliminei eles são iguais a 0 os coeficientes são iguais a 0 e cada um desses termos será portanto iguais a 0 então agora eu tenho uma equação que envolve apenas o k de 1 até n menos p né envolve portanto apenas n menos p primeiros variações independentes entre si essas são independentes implicando o que implicando que agora né eu posso individualmente eu posso zerar os coeficientes dessas variações esses coeficientes que multiplicam as variações agora podem ser zerados né separadamente para que o total seja 0 dado que são independentes então eu chego no resultado que esse coxete que eu reescrevo aqui é igual a 0 quando quando k vai de 1 até n menos p ou seja eu tenho essa expressão e essa expressão que são idênticas essa vai de essa aqui vai de 1 até n menos p e essa vai de n menos p mais 1 até n né ou seja em suma em síntese as equações de movimento do sistema agora são essas duas que são idênticas para esses dois limites né de k e isso implica necessariamente que eu reescrevo essa expressão para todo o conjunto de k possíveis né caindo de 1 até n muito bem o que eu vou fazer agora é passar esse termo para o outro lado né claro aí vai ficar um menos somatório de lambda l a lk e aí eu multiplico tudo por menos 1 e então inverto a ordem dessas derivadas né vou ficar com a derivada ddt de del l del qk ponto menos del l del qk igual a esse somatório em l de lambda l a lk para k indo de 1 a n então essa é a nossa equação de lagrange modificada né nós temos n equações de lagrange né com essa forma e temos p equações de vínculo né de vínculos nessa forma né voltei a escrever as equações de vínculo na forma dos elementos diferenciais dqk e dt então eu tenho n equações dessa forma e p equações dessa forma tenho n mais p equações e claro eu tenho n mais p incógnitas né quem são as n mais p incógnitas eu tenho as n coordenadas qk né eu tenho n coordenadas qk que não são independentes né não é n menos k n menos p coordenadas independentes não eu tenho n coordenadas qk e eu tenho p multiplicadores de lagrange né eu aumentei a quantidade de coordenadas por esse método esse método aumenta a quantidade de coordenadas né mas eu tenho equações suficientes para encontrar essas incógnitas essas n mais p incógnitas eu tenho n coordenadas qk e tenho p multiplicadores de lagrange lambda l n mais p incógnitas n mais p equações ou seja é um método que que consegue resolver todas as equações todas as incógnitas que nós necessitamos muito bem mas o que são esses termos envolvendo os multiplicadores de lagrange né o que que são esses termos olha vamos fazer o seguinte raciocínio suponha que removendo os vínculos do sistema né eu removo todos os vínculos do sistema então eu não tenho esses coeficientes a l k e esse termo será zero né e essa lagrangiana estará portanto escrita em função das coordenadas generalizadas né porque eu eliminei os vínculos do sistema mas eu vou aplicar eu elimino os vínculos mas eu vou aplicar forças externas qk' né aqui é qk' linha é uma componente né a k-ésima componente das forças externas aplicadas então eu aplico uma uma força externa de forma a manter o sistema não modificado então eu removo os vínculos mas eu aplico uma força externa né de forma a manter o sistema invariante não modificado as equações de movimento portanto ficam as mesmas né o sistema fica não modificado claramente essas forças extras que nós colocamos essas forças extras aplicadas são as forças de vínculo né porque porque o raciocínio que nós estamos fazendo é remove-se os vínculos e incorpora forças aplica-se forças externas de forma que o sistema as equações de movimento ficam as mesmas né então essas forças adicionadas podem ser enxergadas né são de fato as forças de vínculo eu enxergar os vínculos não como equações que restringem as coordenadas e possivelmente as velocidades né eu estou agora enxergando na forma de uma força de vínculo muito bem se eu faço isso esse termo quando eu elimino os vínculos esse termo é zerado mas como eu estou adicionando forças extras eu tenho que colocar a caésima componente da força externa aplicada na equação de Lagrange tradicional escrita apenas com esses termos ora agora você consegue enxergar que se a estrutura as equações de movimento nessa forma e nessa forma são iguais são as mesmas por construção do raciocínio que acabamos de fazer significa que esses termos que é o que nós gostaríamos de entender quem são eles são exatamente as forças de vínculo né onde então o QK' é igual ao somatório em L de AL de L a LK né e é portanto a caésima força generalizada de vínculo a conclusão é que desde que adequadamente modificadas né nessa forma aqui as equações de Lagrange são válidas mesmo na presença de vínculos não holônomos então veja a importância a relevância do método dos multiplicadores de Lagrange nós desenvolvemos acabamos de desenvolver um método que é nos dá equações de Lagrange modificadas né mas essas equações de Lagrange nos permite né encontrar as equações de movimento mesmo na presença de vínculos não holônomos aqueles vínculos não holônomos diferenciais escritos com aquela forma que abrange como nós já dissemos a maior a maioria a maior parte dos vínculos diferenciais não holônomos de interesse físico muito bem na próxima aula nós faremos as aplicações desse método dos multiplicadores de Lagrange né e vamos ver no final que esse método também pode ser usado para vínculos holônomos né e isso traz algumas vantagens como também veremos bom espero que esse vídeo tenha contribuído para o seu estudo para a sua compreensão dos multiplicadores de Lagrange para ver outros vídeos como esses e para continuar a ver os próximos vídeos se inscreva no canal e até a próxima aula muito obrigado tchau tchau tchau